A Tábua Odia é um instrumento de comunicação com os espíritos que nos cercam. Segundo o Espiritismo, no livro de médiuns de Allan Kardec, apenas espíritos baixos podem movimentar a matéria, o que quer dizer, seja lá o que for que esteja tentando se comunicar com você, não vai te trazer nada de bom. Nos anos 60, ela ficou muito popular e sendo vendida como um jogo para adolescentes. Após alguns fatos estranhos começarem a acontecer, as pessoas pararam de usar a Tábua Odia. A ciência nunca deu uma explicação com fundamentos para explicar como funciona esse ritual, e o que nos faz acreditar que a Tábua Odia funciona mesmo. E todas as religiões desaconselham o uso desse ritual, e por afirmar que são espíritos sem luz, eles no mínimo farão brincadeiras com as pessoas que estão jogando, e podendo depois até se tornar um encosto na sua vida. Esse jogo abre uma porta de comunicação e manifestação espiritual, e como já falei antes, os espíritos que se manifestam não são de luz. A Tábua Odia pode gerar depois vários transtornos psicológicos. Então tome cuidado. Nunca tente jogar sozinho. São necessários duas pessoas, ou mais jogadores, para cada sessão. Nunca deixe que os espíritos levem o ponteiro para extremidades do tabuleiro, ou haverá uma possessão. Se você estiver jogando em um lugar elevado, e o ponteiro cair no chão, o espírito foi perdido. Se o ponteiro indicar o número 8 repetidamente, um espírito forte está tomando conta do tabuleiro. Se você deseja contatar um espírito forte e mau, vire a Tábua ao contrário, e faça o jogo assim. O tabuleiro deve ser fechado devidamente após a sessão. O espírito ficará com os jogadores. Nunca use o ritual quando estiver doente ou depressivo. O torna vulnerável a uma possessão. Não faça do ritual uma rotina. Os espíritos costumam cativar a pessoa, ao ponto do contato virar um vício. Os espíritos através do tabuleiro tentarão ganhar sua confiança à base de mentiras. Um espírito maléfico tentará fingir ser bom. Seja cordial e mantenha essa postura até o fim da sessão. Nunca irrite o espírito, ou lhe faça perguntas com ironia. Convide para fazer o jogo com você apenas as pessoas de confiança e sérias. Antes de sair ou entrar na sessão, peça licença com autorização do espírito. Caso contrário, você será sujeito à possessão. Nunca use o oja em cemitérios ou onde houveram mortes brutais. Isso trará espíritos vingativos. Às vezes um único espírito pode decidir ocupar o tabuleiro. Quando isso acontecer, só poderá ter contato com outros espíritos quando esse decidirem ir embora. Se o ponteiro utilizado for de vidro, limpe-o bem, a cada sessão, de forma que nenhum espírito possa entrar ali. Nunca empreste seu tabuleiro. Use com exclusividade. Se possível, você mesmo deve confeccioná-lo. Nunca queime seu tabuleiro o oja, ou haverá uma manifestação. Talvez algum espírito maléfico apareça para você. Há apenas uma forma correta de se desfazer da tábua oja. Primeiro quebre em sete pedaços, depois jogue sobre a água benta e finalmente a queime. Nunca deixe o ponteiro sozinho sobre a tábua. Se não estiver utilizando, seu espírito levá-lo para fora do tabuleiro estará liberto. Não pergunte sobre Deus ou o que se refere a sua religião. Não pergunte sobre o futuro. E também evite perguntar sobre a morte dos participantes. Não pergunte sobre a morte dos participantes. Spotando o pergunteiro.